Música E, quando os olhos abri, quis gritar, quis fugir Mas você, não sei por que, você me chamou Ai, uiô, venha a pena de mim Meu Senhor, por confiar, te pese a cantar Sei, que um dia souber, que você é quem é Ai, uiô, ti, ai, ai Chorei toda noite, pensei Nos beijos de amor que eu te dei Ai, uiô, meu beijinho, do meu coração Me leva pra casa, me deixa mais tão Chorei toda noite, pensei Nos beijos de amor que eu te dei Ai, uiô, meu beijinho, do meu coração Me leva pra casa, me deixa mais tão Ai, uiô, eu nasci pra sofrer Vou olhar pra você, meu sonhinho fechou E, quando os olhos abri, quis gritar, quis fugir Mas você, não sei por que, você me chamou Ai, uiô, venha a pena de mim Meu Senhor, por confiar, te pese a cantar Sei, que um dia souber, que você é quem é Ai, uiô, eu nasci pra sofrer, que você é quem é Ai, uiô, eu nasci pra sofrer, que você é quem é Ai, uiô, meu beijinho, do meu coração Me leva pra casa, me deixa mais tão Chorei toda noite, pensei Nos beijos de amor que eu te dei Ai, uiô, meu beijinho, do meu coração Me leva pra casa, me deixa mais tão Ai, uiô, meu beijinho, do meu coração Ai, uiô, meu beijinho